Música Cidadão, um momento, um momento Meus parabéns, como é seu nome? Itamar Itamar, olha, o negócio é o seguinte Você acaba de se tornar o visitante número um milhão do nosso banheiro público Música Você fica do meu lado, fica do meu lado Que eu gostaria de aproveitar Essa oportunidade, esse ensejo Diante dos meus concidadãos Eu, quando fui administrador Indicado para essa localidade Disse, esse banheiro será o banheiro de maior rotatividade da América do Sul E isso se concretiza hoje Hoje se concretiza E aqui está, em homenagem ao milionésimo usuário do nosso banheiro O banheiro digital, o maior banheiro digital da América Latina O troféu, eu passo as suas mãos com muito carinho O troféu rolo de papel higiênico de ouro Calma, calma Esse troféu também é acompanhado deste maravilhoso diploma E da coroa, por favor, a coroa Que confere ao senhor Nesse momento eu confiro ao senhor O título de O Cagão do Ano Aí, uma cobertura exclusiva Aqui, o milionésimo visitante de nossos banheiros, né Vamos conversar com ele, vamos saber o nome do Cagão Qual o seu nome, por favor? O nome do ex-presidente, Itamar, né? Itamar, que beleza Agora, me diz uma coisa É uma glória já receber esse troféu Como o senhor está se sentindo, logicamente, além de aliviado, né? É o Cagão do Ano, né? Como o Cagão do Ano? Depois disso aqui, não está representando E me diz uma coisa O senhor já tinha esse título ou não? Não, não Consegui agora Conseguiu agora? E me diz uma coisa A obra foi bem feita? Foi, foi Sossegado Agora, o que o senhor vai fazer com esse troféu? O senhor vai vender para ajudar na renda mensal? Vai guardar para os filhos, para os netos? Vou guardar, vou guardar Tem que guardar Agora, lá dentro Eu quero saber lá dentro Como foi? Ah, foi sossegado Demorado Sem pressa O senhor pôde pensar realmente Agora o senhor não fez aquela força Como incentivo Para ganhar esse troféu Como o maior cagão do ano Exatamente Fico até contente E o ano que vem vamos ter outro prêmio também Que é o Golden Sheet, né? Não, não Estou sabendo agora Então vamos tocar uma musiquinha, né, secretário? Claro Não, não, não